Um ping-pong aqui para dar... Agora, Sr. Presidente, eu quero iniciar convidando a todos os parlamentares da base do governo para registrar a presença, para que nós possamos começar a deliberação à ordem do dia. Mas eu quero dizer aqui, Sr. Presidente, como um democrata, que respeito o abaixo-assinado colhido pelos parlamentares de oposição. Mas quero dizer também que 12 milhões de brasileiros estão desempregados por conta dos 13 anos de desgoverno do Partido dos Trabalhadores. Mais que isso, Sr. Presidente, as eleições passadas mostraram que a população brasileira reprovou, e reprovou de forma maiúscula, esse governo que passou pelo Brasil e que afundou o Brasil na maior crise de corrupção da sua história. Na maior crise moral da história. Que hoje, os jornais, a cada dia, noticiam mais integrantes do Partido dos Trabalhadores presos e indiciados por conta de roubo, por conta de envolvimento na corrupção, na operação Lava Jato, nos fundos de pensão, em rolo com o dinheiro do BNDES. Então, Sr. Presidente, aqui nós respeitamos o abaixo-assinado colhido pelos partidos de oposição, mas temos 12 milhões de brasileiros que falam. E temos mais, o resultado das eleições mostram, claramente... O abaixo-assinado, Sr. Presidente, para restabelecer a verdade... Só para concluir, Presidente, nós temos o resultado das eleições que mostram, de forma maiúscula, que o povo brasileiro não quer mais a irresponsabilidade fiscal, a irresponsabilidade daqueles que quebraram o Brasil, que estavam aplicando ao Brasil a mesma fórmula que aplicaram na Venezuela. Então, Sr. Presidente, as urnas falaram, os 12 milhões de desempregados também. O povo brasileiro não quer mais a irresponsabilidade que o PT trouxe para o Brasil. Presidente...